Cooperativismo é um jeito mais humano De fazer negócio onde todos saem ganhando Investindo e trabalhando Juntos transformar, comprar e vender Juntos prosperar Bora cooperar, bora cooperar No cooperativismo empreender é vantajoso Bora cooperar, bora cooperar Tem trabalho e renda, o COPE é de todos Bora cooperar, bora cooperar Com a coletividade O Brasil só tem a ganhar Bora cooperar! Acesse somos.cop.br Acesse somos.com.br